Diga, meu nome é Eduardo Guerto, aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUZ e hoje eu vim aqui para trazer uma dica espetacular para vocês. Como incrementar o seu jogo sem gastar um centavo, né? Ou seja, como você conseguir uma expansão que vai melhorar a sua experiência, que vai te dar uma experiência de jogo diferenciada, sem gastar nada. Existe isso no mundo dos jogos de tabuleiro? Existe sim, se você quer saber mais, continua assistindo aí depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Bom, galera, tem alguns jogos que tem uma quantidade muito rica de material online, muitas vezes disponível de graça para você, às vezes para você imprimir ou simplesmente para você acessar. Isso daí para mim começou lá no Zombicide, que foi o meu primeiro jogo, quando eu descobri que eu joguei várias missões ali do jogo base, e comecei a achar aquelas missões ali meio a mesma coisa, né? Tipo, anda, pega o objetivo e sai do mapa, enquanto os zumbis vêm vindo ali. No começo é bacana, mas depois falei assim, bom, queria umas missões mais diferentes. Quando eu comecei a dar uma procurada na internet, eu descobri que tinham várias missões oficiais, várias criadas por fãs também, mas várias missões oficiais que estavam disponíveis lá de graça. E para minha surpresa, essas missões da internet eram muito mais divertidas do que as que vinham no próprio jogo. Por quê? Porque elas eram mais diferentosas. Eu me lembro, por exemplo, de uma missão que tinha lá um... É como se tivesse tido um acidente de carro ali no meio do mapa, né? E aí, por exemplo, tivesse o carro ali tocando ali uma sirene ou um alarme, alguma coisa assim, e aí os zumbis estavam sendo atraídos todos para aquele meio. E aí você tinha que meio que contornar aquilo ali para conseguir cumprir o objetivo. Então era uma missão meio stealth, assim, né? Que quando você ia para a rua, se os zumbis que estavam ali no meio te vissem, né? E aí aquela penca de zumbi atrás de você. Então, assim, uma missão com uma pegada muito diferente, né? Eu lembro que tinha uma outra que era um cara que tinha ficado paranoico e estava atirando, assim, na rua e não interessava se era zumbi, se era agente, né? Então a missão era você ir até o lugar e neutralizar esse cara que virou um perigo para todo mundo. Então também tinha regras a mais ali que eram completamente diferentes. E é um negócio, sim, que você não precisava nem imprimir. Eu cheguei até a imprimir algumas no começo, fiz um livrinho e tal, mas depois eu vi que era só procurar na internet, às vezes pelo celular ou pelo computador mesmo, eu fazia o setup da missão e nem precisava imprimir, né? E assim, né? Com o tempo, né? Eu fui vendo que isso daí tem demais. Mas durante a pandemia, né, lançaram muitas coisas. Por exemplo, o Anki, que é um jogo que acabou de chegar, ele é baseado em cenário. Ele tem um manual e ele tem um manual de cenário. Eu já vi, por exemplo, que tem um cenário muito legal que está disponível online. Foi um dos cenários que eu cheguei a dar uma olhadinha nos cenários, mas esse que eu vi online foi um dos mais interessantes, porque ele tem um twist de regras ali, né? Que faz o jogo ficar, virar outra coisa. E assim a gente pega outros jogos, né? Por exemplo, vamos pegar um jogo ali mais simples, que não é baseado em missão ou cenário, que seria o King Domino. O King Domino, durante aí a pandemia, foi lançada uma expansão PNP, que é chamada A Corte, que ela traz ali recursos, traz ali umas fichinhas que você vai colocando no seu reino. Então você pode, digamos assim, gastar esses recursos para comprar essas fichinhas, né? À medida que você compra as peças, né? De acordo com o tipo de região que tem ali, você ganha também um recurso. Você pode gastar esses recursos para pegar peças, né? Só que tem algumas peças que vão te dar pontuação extra, vão te dar novas coroas, né? Mas em compensação também tem algumas peças dessas que pontuam de acordo com a quantidade de recursos, né? Então você tem que pensar direitinho, vou gastar, vou economizar, vou coisar. Então assim, transforma o jogo estrategicamente num outro jogo, né? Tem até uma versão nova aí, se eu não me engano, é o... Alguma coisa Domino aí que eles estão lançando, que tem essa pegada de recursos que apareceu pela primeira vez nessa expansão aí, que é a de graça, né? Você pode usar recursos de outros jogos, tem que imprimir ali as fichinhas. Mas você pode estar falando assim, não, Você falou aí que era de graça, né? E se você tem que imprimir, né? Você vai gastar alguma coisa, né? Ok, aceito. Esse caso aí você tem que gastar pelo menos para imprimir ali uma folha, que seja, né? Mas tem alguns que não. Vou dar um exemplo aqui do Clunk, né? O Clunk, ele tem um aplicativo aí da Renegade Games que você baixa, né? A partir desse aplicativo você tem ali o modo solo, mas além do modo solo você também tem um modo que você tem ali um tenente ali que está tomando conta ali da dungeon, né? E aí, assim, quando algumas coisas acontecerem, você vai marcando ali no aplicativo e eventualmente vai acontecer um evento, que pode ser positivo ou pode ser negativo, mas que vai dar um twist a mais ali no jogo, vai dar uma incrementada, como se fosse uma mini expansão, né? Que você, ah, já jogamos aqui o Clunk várias vezes, queremos ali ter uma experiência diferenciada. Está ali disponível de graça, às vezes você nem sabia que existia isso daí, né? Eu vou pegar um outro exemplo, aí um jogo aí que também está fresquinho aí, é o Lost Ruins of Arnak, né? As ruínas perdidas, nem sei como é que ficou a tradução, né? De Arnak, né? É o famoso Arnak, como todo mundo chama, né? Então, assim, o jogo ele vem na caixa com o modo solo, que inclusive é bem legal, tenho jogado ele, pretendo gravar em breve aqui um vídeo do Arnak, né? Mas, se você for online, ele tem ali meio que uma mini expansão para esse modo solo, que você pode imprimir, ele tem inclusive uma campanha, né? Que também deixa bem mais interessante jogar solo. E o que é mais legal, você pode imprimir essas peças, se você é um cara 100% analógico, igual meu amigo Guilherme Felga fez, né? Ele imprimiu, me mandou até foto aí, ficou bonitão. Mas, você também pode jogar na própria página. Então, você abre a página ali no seu celular, né? E você tem ali o modo solo incrementado, você pode jogar a campanha a partir dali, sem ter que imprimir e gastar absolutamente nada. Bom, pessoal, então é isso, assim, se você curte, né? Isso aqui eu estou falando de coisas oficiais, mas tem muito material, né? Feito por fãs do jogo ou outras pessoas que são muito bons também, que ajudam bastante. Eu vi aí cartas de eventos para Ticket to Ride, mapas alternativos, né? Tudo depende ali da sua disposição ali de procurar, né? Imprimir, criar ali aquele material, né? Às vezes até você criar ali o seu material, né? Para o jogo pode ser muito interessante. Certo, galera? Então, é isso daí. Um abraço para todos. Deixa aí nos comentários se você conhece algum outro jogo que eu não citei aqui que tem um material online, PNP ou através de aplicativo que você curte, que dá uma incrementada naquele seu jogo favorito. Certo, galera? Então, é isso. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Legendas por Quintena Coelho